Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com o raciocínio lógico do SESC-NB, vem comigo que essa estreia é para você. Nessa estreia de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender raciocínio lógico para o DPEM. Eu tenho certeza que a história com as questões sespianas, é isso aí, vai ser diferente. Com o método MPP, tudo é diferente. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo a seu favor na hora da prova. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Tchacanabu tchaccha. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Simbora! Aumenta o som e olha aí na telinha. DPEM, como aprender raciocínio lógico, parte 12. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Antes de começar a quebradeira, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. Somos mais de 500 mil inscritos. Então, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? O Júnior já colocou o material aí no bate-papo, para facilitar a vida de vocês. Então, é só baixar e curtir a jornada. Legal? Agora, de verdade, está aqui, olha. Caneta e papel na mão. Simbora! Para cima do SESP. Cuxilô, cachimbo cai. Aqui é de verdade. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira questão. Considerando que P seja a proposição. Se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos entre os povos. Com isso, julgue o item. Marcão, você falou no então. Eu não estou vendo ali. É o Mr. M. É isso aí, é o Mr. M. Pessoal, se o C está no início, com certeza o então vem depois. Se o C está no início, o então vem depois. Tem que ficar com isso na sua cabeça. Se o C apareceu lá na frente, resumindo a história. Depois da vírgula, tem o então. Já começa a se acostumar com isso. Se o C está lá no início, depois da vírgula, com certeza tem o então. Sempre. Legal? Então, repetindo aqui a leitura. Se os seres humanos soubessem se comportar, eu tenho um toque. Então, depois da vírgula. Então, haveria menos conflitos entre os povos. Isso é uma condicional. O então está depois da vírgula. Agora, vamos lá. Seguindo aqui com a questão. A proposição P é logicamente equivalente à proposição. Se houvesse menos conflitos entre os povos, depois da vírgula. Então, os seres humanos saberiam se comportar? De cara, já percebemos que isso aí está errado. Qual é a regrinha da equivalência 1? Da contrapositiva. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. E depois, inverte. Ele tentou aplicar essa regrinha aqui. Só que ele aplicou de forma errada. Por que ele aplicou de forma errada? Porque ele só inverteu. Cara, coloca isso na tua cabeça. César e PNB são detalhes. Para ser equivalente, tem que negar tudo e inverter. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo e inverte. Essa é a regrinha. Só que, nesse caso, ele só inverteu. Ele manteve o C, então, e só inverteu. Ele esqueceu de negar a frase. Então, pessoal, essa informação está incorreta. Por que está incorreta? Porque ele não negou. Ele só inverteu. Ficou claro? Ah, Marcão, por que está incorreta? Repetindo. Ele só inverteu. E, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Então, pessoal, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Está cuidado com isso. Está errado. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então, é isso aí. Vamos para a próxima questão. Olha aí a próxima questão, pessoal. Julguem o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Considerando como P, a proposição Mariana acha a matemática uma área muito difícil. de valor lógico verdadeiro, e como que a proposição Mariana tem grande apreço pela matemática de valor lógico falso, então, o valor lógico da proposição tal, tal, tal é falso? Pô, molezinha, né? Vamos analisar. A proposição é essa daqui, P, P, seta, não Q. Não é isso? Essa é a proposição. P, seta, não Q. Vamos lá. Qual é o valor do P? Ó, o P, ele tem valor lógico verdadeiro, está aqui. Qual é o valor lógico do Q? É falso. Só que aqui na estrutura é negação de Q. Negar é inverter. Então, se o Q é falso, a negação é verdadeira. É o contrário. Quem é o cara que está aqui no meio, que vai dar o resultado? É o C, então. O que diz a tabuada do C, então? O que diz o cálculo? A tabuada do C, então. Só tem um caso que dá falso. É o caso da Vera Fischer, não é isso? Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia. Qualquer outra combinação de resultado vai ser verdadeiro. Aí ficou fácil. Voltando aqui para o probleminha. Verdadeiro com verdadeiro no C, então, vai dar que resultado? Verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso na Vera Fischer. Aí, analisando o item, olha o que ele está falando. O valor lógico da proposição é falso? Não. Essa informação está incorreta. Então, o item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Beleza? Zero trauma? Tranquilão, né? É isso aí. Vamos olhar a palavra. E se embora. Vida que segue. Olha aí a próxima questão. Ainda com relação à análise combinatória, julgue o item. O número de modos distintos para se escolher um grupo, para se escolher entre um grupo de oito homens e seis homens e seis mulheres, uma equipe de cinco comissionários de bordo, constituídas de três homens e duas mulheres, é inferior a oitocentos? Cara, não troca ideia. A análise combinatória, ela segue três caminhos. Vamos dizer assim, né? Existem três técnicas para a gente resolver esses probleminhas de contagem. Existe o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, o arranjo, tem a permutação e tem a combinação. Nesse caso, estamos diante de uma combinação. Por quê? Palavra-chave, não troca ideia não. Equipes, turmas, comissões. Mas, cara, ideia de agrupamento de pessoas, cara, o probleminha é de combinação. Então, sem trocar muita ideia, já sabemos que isso daqui é uma combinação. Legal. Agora, eu vou formar aqui qualquer combinação? Qualquer combinação? Não. Eu quero formar uma equipe com cinco comissionários, só que ela é constituída de três homens e duas o quê? Mulheres. Então, vamos lá. Eu quero três homens na minha equipe, só que eu quero três homens de quantos? De oito. Então, vai ser combinação de oito, três a três. E, ó, o E multiplica, faz o X da Xuxa. E, duas mulheres. Eu quero duas mulheres na minha equipe. Aí, a perguntinha, pô, duas mulheres de quantas? De seis. Então, vai ser combinação de seis, três a três. Aí, tudo lindo. Vai para o cantinho, fazer a combinação. Combinação de oito. Está errado aqui, pô. Combinação de seis para dois, né? Eu quero duas mulheres. Só que duas mulheres de quantas? De seis. Então, vai ser combinação de seis para dois. É o inimigo agindo aqui na minha mente. Na minha mente. Vamos lá. Agora, está tudo certinho. Ah, antes de você abrir o BE, né? Mas, que não está errado, não sei o quê. Cara, deixa o pagode rolar. Ó, que a luz divina vai entrar novamente aqui na minha memória. E eu vou lembrar da parada. Assim, espero. Agora, se acabar a questão, cara, eu fizer errado, aí um abraço. Aí, você pode abrir o berreiro aí. Está valendo. Vamos lá. Depois, isso acontece direto, cara. É muita coisa na cabeça. Mas, eu sempre conserto aqui no meio da questão. Vamos lá. Combinação de oito para três. Ó, aí vem o bizu. Oito abre três. Ó, macetão. Oito abre três. Aí, eu vou abrir aqui três números. Começando no oito. Oito, ó, o macete. Sete, seis. Abre o três, divide por três. Ó, três vezes dois, vezes um. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Três vezes dois, vezes um é seis. Ó, então, facão. Pou. Pou. Oito vezes sete. Vai dar cinquenta e seis. Zero trauma. Agora, eu tenho que encontrar a combinação de seis para dois. Aí, eu vou aplicar o macete. Seis abre dois. Ó, seis abre dois. Aí, eu vou abrir dois números. O seis e o cinco. Abre o dois, divide por dois. Que é dois vezes um. Facão, ó. Pou. Pou. Seis dividido por dois vai dar três. Três vezes cinco. Troca ideia, não. Vai dar quinze. Legal? Agora, é só meter bronca aqui, ó. Oito para três. Vai dar cinquenta e seis. E seis para dois vai dar quinze. Cinquenta e seis vezes quinze. Vai dar oitocentos e quarenta. Legal? Oitocentos e quarenta. Aí, qual é a jogada, pessoal? Vou analisar lá o item. O que ele está falando lá no item. Ele está dizendo que é inferior a oitocentos. E aí? É inferior a oitocentos? Não. A informação não está correta. Se a informação não está correta, o item na nossa prova está o quê, pessoal? Errado. Beleza? Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, é isso aí, pessoal. Já quebramos aqui três questõezinhas. Agora, chegou aquele momento da prova social. mostrar para vocês que realmente o método funciona. Olha aí o depoimento da Letícia Pimentel. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis, acertei quatro de cinco questões de RLM na minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória. Com certeza. Muita gratidão a vocês. Então, pessoal, isso que faz a gente estar aqui todo dia, acordar, por quê? A gente vê o resultado. Através desses relatos, isso mostra que estamos no caminho certo. Isso pode acontecer com você? Com certeza. No final da aula, eu sempre indico um curso específico relacionado à aula. No caso aqui, eu vou falar do DPEM. Mas temos vários cursos específicos. Temos módulos completos. Temos a tríade. Enfim, no final, a gente troca uma ideia. Vou te dar um caminho para você mudar isso daí. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui a questão. Como os algarismos 1, 2, 4, 5, 6 e 8 desejam se formar números de três algarismos não sendo permitida a repetição de algarismos em o mesmo número? Então, os algarismos têm que ser distintos. Julguem o item com relação a esses números. Escolhendo-se um desses números ao acaso, a probabilidade dele ser múltiplo de 5 é inferior a 0.5, a 0.15. Então, vamos lá, pessoal. Probabilidade. Probabilidade é o que eu quero sobre o quê? Sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Probabilidade é uma fração. É parte de alguma coisa. Então, a primeira parada que você tem que fazer é encontrar todos os números de três algarismos distintos que podemos formar com esses caras aqui. Então, a ideia é sempre essa. O primeiro passo é encontrar o total de casos. Então, quantos números de três algarismos distintos eu consigo formar com esses caras aqui? Então, vamos lá. Quantos algarismos eu tenho aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós temos aqui seis possibilidades. Não é isso? Vamos trabalhar aqui com o princípio multiplicativo. Isso é um probleminha de arranjo. Como é que eu sei que o probleminha é de arranjo? Porque a ordem importa. Então, tudo relacionado a agrupamento numérico, cara, a ordem importa. Legal? A ordem importa. Por exemplo, o número um, dois, quatro é diferente do número quatro, dois, um. São coisas diferentes. Então, a ordem importa. Então, isso daqui é um probleminha de arranjo. Só que a gente não usa a fórmula do arranjo. Para resolver esse tipo de probleminha, nós utilizamos o PFC. O que é o PFC? PFC é um princípio multiplicativo, onde multiplicamos... A essência é essa daqui. Onde multiplicamos as possibilidades... De cada etapa do problema. Legal? A ideia é essa. A ideia é trabalhar com possibilidades. De cada etapa. Vamos multiplicar as possibilidades de cada etapa. Então, vamos lá. Para a primeira posição, que é essa daqui. Eu teria quantas possibilidades? Seis. Pode ser qualquer um daqueles caras ali. Só que ele falou que não pode repetir. Então, para a segunda posição, eu não tenho mais seis possibilidades. Eu teria quantas? Eu teria quantas? Cinco. E para a terceira etapa, para a terceira posição, eu não teria mais cinco. Eu teria quantas? Quatro. O princípio é multiplicativo ou o princípio é aditivo? É um princípio multiplicativo. Então, eu vou multiplicar aqui as possibilidades. Multiplicando os caras, seis vezes cinco, trinta. Trinta vezes quatro, cento e vinte. Então, quantos números de três algarismos distintos eu consigo formar com aqueles caras ali? Cento e vinte. Beleza. Só que desse total, o que eu quero? Eu quero os números de três algarismos distintos múltiplos de cinco. Beleza. Para ser múltiplo de cinco, tem que terminar em zero ou cinco. Como eu não tenho ali o zero, deixa eu passar para o outro lado para ganhar espaço, que vai ficar apertado aqui. Como ali eu não tenho o zero, então, obrigatoriamente, esse número tem que terminar em cinco. Legal? Então, para ser múltiplo de cinco, tem que terminar em zero ou cinco. Como ali eu não tenho zero, obrigatoriamente, esse número tem que terminar em cinco. Beleza? Então, aqui, eu já usei uma possibilidade. Dos seis, das seis possibilidades que eu tenho, eu já usei uma. Então, para a primeira posição, eu não teria mais seis possibilidades. Eu teria quantas? Cinco. Porque eu já usei uma lá no final. Consequentemente, para a segunda posição, teríamos o quê? Quatro. Multiplicando as possibilidades, isso aí vai dar vinte. Aí ficou fácil. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Simplificando por vinte, vai dar um sexto. Só que ele está perguntando se isso é inferior a zero ponto quinze. Aí, vem o macete, vem o método MPP. O que a gente vai fazer? A gente vai comparar essas frações. Um sexto é inferior a zero ponto quinze. Zero ponto quinze é quinze sobre cem. Então, ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Olha que interessante. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Eu vou aplicar aqui a técnica da borboleta. Cem vezes um vai dar cem. Deixa eu ver se cortou ou não. Seis vezes quinze vai dar noventa. Aí, você vai analisar. Se a resposta for sim, o item está certo. Se a resposta for não, o item está errado. Aí, você vai analisar aqui a desigualdade. Cem é menor que noventa? Cem é menor que noventa? Não. Cem não é menor que noventa. Se a resposta for não, significa que o item está o quê? Errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula maravilhosa acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula para o DPEM. E agora, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Não vá embora porque precisamos conversar. Está aqui. Primeira coisa que vamos trocar uma ideia é sobre o curso. Então, se você tem dificuldade no raciocínio lógico do SESP-NB, está aqui uma grande oportunidade para a gente acabar de vez com esse trauma, com esse pânico que você tem. Nosso curso é focado no estilo SESP-NB e esse curso está com dois bônus. Cara, ficou interessado? Quer mudar essa história? Entre em contato aí com o Júnior. Se você está assistindo depois, na descrição do vídeo, tem o WhatsApp dele. É só você entrar em contato que ele tem total, ele vai te ajudar, ele tem total, totais condições aí de tirar todas as suas dúvidas. De uma forma muito tranquila, ele vai esclarecer aí todas as suas dúvidas. Então, quer estudar para o DPEM, entre em contato com ele. Ah, Marcão, quero fazer outro concurso. cara, vai lá que ele vai te indicar. Temos módulos completos, já vou falar aqui da triade também. Se você vai fazer mais de um concurso, tem a triade. Então, entre em contato com ele que ele vai tirar as suas dúvidas. Beleza? Agora, vamos lá. Outros recadinhos. Do dia 3 ao dia 10 do 8 do dia 3 ao dia 10 faremos a semana da matemática e do raciocínio lógico. Legal? evento totalmente online, totalmente gratuito, que vai mudar a história da sua vida. E no final desse evento, vamos falar da tria de MPP. Você conhece a tria de MPP? É a nossa assinatura anual. Então, se você pretende fazer vários concursos, se você é aquele cara concurseiro, pô, Marcão, vou fazer DPEM, eu vou fazer PM São Paulo, eu vou, entendeu? Vou fazer vários concursos. Cara, espera a semana da matemática, porque ali vamos te dar oportunidade de você fazer um único investimento e ter um curso, cara, sem comentários. É o melhor curso que nós temos aqui no matemática para passar. Então, assistam a semana. É muito fácil, o Júnior vai colocar aí o link da semana e você faz, você tem que fazer aí um pequeno cadastro, colocar o seu nome e o seu e-mail. Aí, no dia 3, vamos enviar para você o link da aula, legal? O link do evento. Então, não deixe de participar, é só você fazer um pequeno cadastro. Legal, falei aqui da tria de falei aqui da tria de agora, vamos lá, vou falar aqui do canal, canal do Telegram. Beleza? Entre para o nosso canal do Telegram, o Júnior vai colocar aí também para você o link do canal do Telegram. Entrando para o canal do Telegram, você terá acesso aos resumos das aulas, todas essas minhas anotações no final vou colocar lá no canal do Telegram e também informações sobre os nossos eventos. Então, também é importante que você entre para você ser avisado, de repente, você esqueceu de fazer o cadastro, então, se você estiver lá no canal, você vai ser avisado, porque com certeza vamos avisar no canal do Telegram sobre esse evento. Legal? Então, não deixe de entrar para o nosso canal do Telegram. e claro, quer bater um papo, vá lá no meu Instagram, que a gente troca uma ideia. Legal? E, para finalizar, está aqui, pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Legal? Então, pessoal, é isso aí, qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior, que ele está aí para esclarecer as suas dúvidas. E é isso aí, pessoal, simbora, vamos estudar, porque apenas estudando, podemos mudar a história da nossa vida. Legal? Um beijo no coração, um abraço virtual e matemática, o quê? Para passar. Valeu, pessoal, abraço.